E aí é o chão E sucesso que lindo Vamos cantar com coisa certa aí Sei que errei Verde voltando o tempo Nosso amor Tô no visto as brigas Por favor Se me aceitou de volta Esqueça o que passou Eu mudei O bem da nossa vida sou fiel Te amo mais que tudo Só eu sei A dor te sinto quando longe Quero ouvir o grito da mulherada Estou e vejo a cama tão vazia Meu coração grita seu nome Todo dia Agora eu sei Que nada e ninguém Vai tomar seu lugar Se eu vejo Seu corpo Não quero beber E nada se compara com o seu prazer Eu amo você Não vou perder a chance De te fazer feliz O que passou Vamos deixar pra lá Recomeçando zero Eu tenho a certeza que nasci Pra te amar Te amar Não vou perder a chance De te fazer feliz O que passou Vamos deixar pra lá E nada se compara com o seu prazer E nada se compara com o seu prazer Eu tenho a certeza que nasci Pra te amar Sei que errei Perdi por tanto tempo Nosso amor Tornou visto as brigas Por favor Se me aceitou Se me aceitou de volta Esqueça o que passou Eu mudei No bem da nossa vida Sou fiel Te amo Mais que tudo Só eu sei A dor que se ocorre Longe de você Estou Me vejo a cama tão vazia Meu coração grita seu nome Todo dia Agora eu sei E nada E ninguém Vai tomar seu lugar Seu beijo Seu corpo Não quero perder E nada se compara com o seu prazer E aí a mãozinha Vem aqui assim Pra ficar bonito Não vou perder a chance De te fazer Recomeçar zero Pra te amar Te amar Não vou Recomeçar Eu tenho a certeza Que nasci Pra te amar Não vou De te fazer feliz Porque passou Não vou De te fazer feliz Eu tenho a certeza Que nasci Pra te amar Te amar Não vou De te fazer feliz Se te fazer feliz O que passou Vamos deixar pra lá Eu tô De te fazer feliz Do zero Eu tenho a certeza Que nasci Pra te amar Cadê o grito da galera? Vamos cantar Louco de paixão Você faz questão de me beijar Querendo me deixar no cio Eu fico louco de paixão Louco de paixão Já sofri de amor E você dá motivo Pra eu pensar de novo Em entregar meu coração O meu coração Eu tô carente Tô com saudade Do amor da gente Intimidade Daqui pra frente Diz a verdade Se também sente Fica à vontade Fica à vontade Quero o teu amor Não cura a gente Não fica Não fica Aceitei Seu jogo Eu tô Pronto Eu tô Pra te amar Te amar Quero o teu amor Louco Na gente Não fica Aceitai Seu jogo Eu tô Pronto Pra te amar Você faz questão de me beijar Querendo me deixar no cio Eu fico louco 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 de paixão Já sofri de amor E você dá motivo Pra eu pensar de novo Em entregar meu coração O meu coração Eu tô carente Tô com saudade Tô com saudade Do amor da gente Intimidade Vem pra frente Diz a verdade Se também sente Então solta a voz Ficando o refrão Por coisa certa Quero ouvir Quero o teu amor Não fica Te amar Te amar Te amar Amor Pouco Pra gente Não E não Ficar E em seu jogo Eu tô Procura Te amar Te amar Show Sempre show Real show Maravilha Depois de ti Eu juro nunca mais Me apaixonei Ninguém me faz feliz Como você me fez Olha pra mim Um sonhador Sem humo Sem carinho Sem amor 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 Eu me perdi Te invista Mas achei Nesse país Peguei carona Com um beijo A flor no céu Voei em paz Te amei demais Nos braços No universo Produei Voei 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 Por você Vivo nas nuvens Nuvens Feitas de algodão Por você Cruzei o mundo Fiz de tudo Pra chamar sua atenção Sem amor Não vale a pena É só seu Meu coração Tá escrito Nas estrelas O destino Me pousou Em suas mãos Depois de ti Eu juro que não É só seu Meu coração É só seu Por você Cruzei o mundo Feito Tudo Pra chamar sua atenção Sem amor Não vale a pena É só seu Meu coração Tá escrito Nas estrelas O destino Me pousou Em suas mãos Em suas mãos Depois de ti Eu juro nunca mais me apaixonei Ninguém me faz feliz como você me fez Olha pra mim Um sonhador Sem rumo Sem carinho Sem amor 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 Voe 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 Vivo nas nuvens Nuvens secas De algodão Por você Cruzei o mundo Fiz de tudo Pra chamar sua atenção Sem amor Não vale a pena É só seu Meu coração Sinto Nas estrelas O destino Me pousou Em suas mãos Por você Vivo nas nuvens O desejo De algodão Por você Cruzei o mundo Fez de tudo Pra chamar sua atenção Sem amor Não vale a pena É só seu Meu coração Tá escrito Nas estrelas O destino Me pousou Em suas mãos Em suas mãos Grito demais Primeiro a gente se apaixonou Segundo o passo Foi te convencer O amor que eu sento aqui É tão real E eu não quero mais Te ver sofrer Me dê a chance De te proteger Te abraçar E te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais Não vou ficar mais com ninguém Quero ouvir real show Vem que bom de acreditar Te vejo e falta ao ar Meus olhos podem ver O amor acontecer O amor acontecer E não é ilusão Segura a minha mão E vamos vir já Pra ver o sol brilhar Pra gente E me ver E me ver E me ver E acreditar Te vejo e falta ao ar Teus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura a minha mão E vamos viajar pra ver o sol brilhar pra gente E primeiro a gente se apaixonou Segundo o passo foi te convencer Que o amor que eu sinto aqui é tão leal E eu não quero mais te ver sofrer E ter a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Nem que podia acreditar Meus olhos podem ver E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar pra ver o sol brilhar pra gente Pra gente Acreditar que podia acreditar Chamou E aí Bruninho Vamos viajar Muita mulher bonita Muita mulher gostosa Toda sexta-feira é essa maravilha, meu velho Pronto Primeiro das vento foge teu cabelo Vai na direção do mar É miragem, é loucura, é desespero Fica o sol brilhar, é desespero Olhar percorre seu corpo dourado Quero love com você E o sol brilhar, é desespero E o sol brilhar, é desespero E o sol brilhar, é desespero Pra gente Você chegar e viajar é mágica O amor, o amor, me sorriu então Não há dúvida, não há dúvida O delirar é mágica O amor, o amor, a alucinação Virou verdade então Você chegar e viajar é mágica Liberdade, vento forte, teu cabelo Vai na direção do mar É, viragem é louco, é desespero E o sol me separa Meu olhar, percorre-se um fogo dourado Quero um love por você E o sol, a menos eu vou ser um goiado Tô maluco pra te ver Solta a voz, solta a voz, é o show Me sorriu então Não há dúvida no teu olhar É mágica O amor Virou verdade então Você chegar e viajar é mágica O amor, o amor, o amor, o amor Me sorriu então Não há dúvida no teu olhar Vou terminar, é mágica O amor, o amor, o amor, o amor, a alucinação Virou verdade então Você chegar e viajar é mágica Se verdade, vento forte, teu cabelo Vai na direção do mar A gente se encontrava pra ficar Sem muita coisa pra se preocupar A gente nem aí Nem aí Não via a hora da noite chegar Maluco pra não ver no seu olhar A gente nem aí Nem aí Nem aí pra ninguém que passava e olhava O amor entre eu e você Lembra daquela canção que tocava no rádio Na hora da gente se amar E aí? Eu juro que você marcou Se amor, eu e você Quase tudo a ver Tão difícil de entender Um dia a gente se encontrar De novo pra nos preparar Prepare o coração Começa e não tem fim Eu juro que você marcou Pra valer Ninguém esquece não O que fazer Se amor, eu e você Foi quase tudo a ver É tão difícil de entender Se um dia a gente se encontrar De novo pra nos preparar Prepare o coração O amor é mesmo assim Talvez o tempo não tem fim A gente se encontrava pra ficar Sem muita coisa pra se preocupar A gente vem aí Vem aí Não vi a hora da noite chegar Malu pra me ver no seu olhar Vem aí Vem aí Vem aí Pra ninguém que passava e olhava O amor entre eu e você Lembra daquela canção Que tocava no rádio Só quem quer beijar na boca hoje Solta a voz Se um dia a gente se encontrava 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 Às vezes a gente sente Fica pensando que está sendo amado Está bom E contou tudo que a vida podia oferecer Em cima de vocês mostrou os nossos sonhos Os nossos castelos E criou um mundo de casa onde tudo é belo E aí a mulher daquele mole Não é daquela escapulida E põe tudo a ferir Aquela cachorra safada Que violina Tá fazendo um dia Visto em você O teu beijo não me sai Do pensamento Tantas vezes fiz teu coração sofrer E agora bate o arrependimento Mas se você deixar Eu consigo te fazer feliz Diferente do que eu já fiz Eu te fiz chorar Se você tentar Dar um tempo nessa solidão Reviver comigo essa paixão E me perdoar Eu não vou te enganar Vem comigo agora Vai ser tudo diferente pra nós dois Acordar contigo e ver que não é sonho E não vamos deixar E não vamos deixar nada pra depois Nessa história sei que que erro Fui eu Mas se você deixar Mas se você deixar Eu consigo te fazer feliz Eu consigo te fazer feliz E não vou te abrir Eu te fiz chorar Se você tentar Vem comigo essa paixão Vem comigo essa paixão E me perdoar Eu não vou te enganar Vem comigo agora Eu consigo te fazer feliz Eu consigo te fazer feliz Diferente do que eu já fiz Eu te fiz chorar Se você tentar Por essa solidão Por essa solidão Reviver comigo essa paixão E me perdoar Eu não vou te enganar Vem comigo agora É diferente de todas que eu já conquistei É diferente de todas e beijei É diferente do jeito de tocar É diferente do jeito de amar É diferente, deixa quem quiser falar Meu coração achou o seu lugar Então tem por que você se preocupar Se o meu lugar é do teu coração Eu sempre apostei na relação a dois Muita gente o amor chega depois E com nós dois foi diferente Diferente A gente foi ao infinito do olhar Eu achei graça quando veio me falar O que você falou foi tudo o que eu pensei Eu quero provar pro mundo Que entre tuas vidas Eu só criei meu amor Eu quero gritar pro mundo O amor é lindo Eu amo você É diferente de todas que eu já conquistei É diferente de todas que eu já conquistei É diferente de todo jeito de tocar É diferente de tudo o jeito de amar É diferente de tudo o jeito de amar É diferente de tudo o jeito de amar Deixa quem quiser falar Meu coração achou o seu lugar Não tem por que você se preocupar Se o meu lugar é do teu coração Eu sempre apostei na relação a dois Muita gente o amor chega depois E com nós dois foi diferente Muito diferente A gente foi ao infinito do olhar Eu achei graça quando veio me falar O que você falou foi tudo o que eu pensei Eu quero provar pro mundo Que entre tuas vidas Eu só quero é meu amor Eu quero gritar Eu quero gritar O amor é lindo Eu amo você Eu amo você Eu quero gritar Pro mundo Que entre tuas vidas Eu só quero é meu amor Eu quero gritar Pro mundo O amor é lindo Eu amo você Tudo o que eu fiz foi gostar de você Tudo o que eu fiz só foi te conhecer Mas o amor me pegou quando eu vi Teu sorriso Teu sorriso Não sei se sou o ideal pra você Nunca fui santo é meu jeito de ser Mas o amor me pegou quando eu vi Teu sorriso Teu sorriso Faço o que for Sou capaz de mudar Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Sou o que sou Mas não posso negar Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Ninguém é dono de ninguém Mas é que o peito quando bate Bate, bate Sem parar E a gente sofre com refém Com prisão no meio da saudade E maldade Faz doer meu coração Assim foi levado Nem reagiu Entrega o pecado Nem quis saber Presente ao passado Nem questionou Se é certo ou errado Nem tá preocupado Louco apaixonado Soltando o pecado Soltando o pecado O que quiser Sou todo seu Sem compromisso Tá decidido Quero te amar Deixa rolar Pra ver o que vai dar Pra ver o que vai dar Sou todo seu Sem compromisso Tá decidido Quero te amar Deixa rolar Pra ver o que vai dar Acelero o coração Ver você passar por mim Nesse ar de sedução Não se toma essa paixão Eu te vejo nos meus sonhos Me perdendo nos seus beijos Tudo pode acontecer Só depende de você O que posso fazer Pra você me aceitar Agora Se entrega O que você podia meu sonho realizar Me olha Não nega Tem cheiro de amor no ar Agora Se entrega O que você podia meu sonho realizar Me olha Não nega Tem cheiro de amor no ar Lelelelele Lelê Lê, 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 ah Se zumbi, guerreiro, guardião Nasce a sala, Brasil, pedi-se a coroação E por direito certo do quilombo que deixou por aqui Nossa bandeira era ordem, progresso e perdão É zumbi, papa dessa nação Orixá Nacional, profeio da casa real Do Carnaval, Diego, quilombola da escola da guia Um mestre, sala, exame na libertação Parece que eu sou zumbi dos palmares quando samba O príncipe herdeiro dos quilombos do Brasil Sou eu, sou eu, sou eu do livre Mandela zumbi que se revive Exemplo do céu de outros países como eu Sou eu, orgulho de zumbi Que vence a guarda de Luanda Salve essa nação de Aruanda Salve a mesa poxa de Umbanda Salve esse Brasil zumbi Que vence a guarda de Luanda Salve essa nação de Aruanda Salve a mesa poxa de Umbanda Salve esse Brasil zumbi Que vence a guarda de Luanda Salve essa nação de Aruanda Salve a mesa poxa de Umbanda Salve esse Brasil zumbi Que vence a guarda de Luanda Salve essa nação de Aruanda Salve a mesa poxa de Umbanda Salve esse Brasil zumbi Samba! Pra que brigar se só você Me leva ao céu, tanto prazer Eu vi a luz, o amor em nós Me emocionei, perdi a voz E agora, vamos juntos nessa estrada Pelo mundo não tem porquê desistir Vem cuidar de mim Pensa bem, seu amor é quase nada Quero ser seu verdadeiro amor Pensa bem na maldade que falam tentando acabar Tudo isso é inveja pra nos separar Pensa bem, meu amor Pensa bem, seu amor é quase nada Quero ser seu verdadeiro amor Pensa bem na maldade que falam tentando acabar Tudo isso é inveja pra nos separar Lê, 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 l O amor em nós, me emocionei Perdi a voz e agora Vamos juntos nessa estrada Pelo mundo não tem porquê desistir Vem cuidar de mim Pensa bem se o amor é quase nada Quero ser seu verdadeiro amor Pensa bem na maldade que falam tentando acabar Tudo isso é inveja pra nos separar Pensa bem meu amor Pensa bem se o amor é quase nada Quero ser seu verdadeiro amor Pensa bem na maldade que falam tentando acabar Tudo isso é inveja pra nos separar Faz barulho aí! Bateu paixão E a saudade logo vem, logo vem Briga de amor, passo de flor Você e eu, você e eu, você e eu E você não para pra pensar E você não vem pra me achar Desenganou, desenganou E você não para pra pensar E você não vem pra me achar Amor que surge como mera luz Amor que surge como mera luz Invade o meu peito, o coração seduz Do sonho é muito louco, vivo a te buscar Querendo seu abraço, pensando em te amar Madrugada estou sozinho, precisando de carinho Noite frio, silêncio Me traz a solidão, quem me dera te encontrar Pra falar do meu amor, esquecer o desengano se acabar Fazer o paixão E a saudade logo vem, logo vem Briga de amor, passo de flor Você e eu, você e eu, você e eu E você não para pra pensar E você não vem pra me ajudar, pra me ajudar Desenganou, desenganou, desenganou E você não para pra pensar E você não vem pra me ajudar Mais uma vez, apaga tudo, apaga tudo, cabelo, breakout total Apaga tudo, quem tem isqueira, acende o isqueira, o celular, vamos Salve, salve Bob Marley, salve Marcelo D2 Tá bonito, tá bonito Quem sabe vai cantar mais uma vez, com coisa certa Vem real show, vai Marizinha, sente a Marizinha Marizinha Marizinha, sente a Marizinha Alô camarote, pessoal do camarote Marizinha Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta Dizem que é do bom, dizem que não presta Querem proibir, querem liberar E a polêmica chegou na real show Tudo isso deve ser pra evitar a concorrência Não é Hollywood, é o Goldinho O cachimbo da paz deixou o fogo mais tranquilo O fuma acabou Sozinho dentro daquilozinho O povo aplaudiu Quando o Dinho partiu pra selva Prometeu voltar com o motor de nada Só que quando ele voltou Sujou A polícia federal O cachimbo da paz foi proibido Desalaga a samba vagabundo Vamos pra depender Ê, ê, ê Vídeo tá com medo, porque a pessoa não vai comer Marizinha, sente a Marizinha Marizinha Marizinha, sente a Marizinha Marizinha Vamos sacudir É o show Amanhã, outro dia Lua sai, ventania Passa uma nuvem que passa no ar Veja, brinca e deixa passar E no ar de outro dia Meu olhar surgia Nas pontas, estrelas perdidas no mar Pra chover, remoção, provejar Aí o cilindro é fogo, variou muito mais Se encantou pela cor lilás Cata na luz do amor Céu azul, eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver viajar No seu mar de rai Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver viajar No seu mar de rai Amanhã, outro dia Lua sai, ventania Passa uma nuvem que passa no ar Veja, brinca e deixa, deixa passar E no ar de outro dia Meu olhar surgia Nas pontas, estrelas perdidas no mar Pra chover, remoção, provejar Aí o cilindro é fogo, libertou Libertou Se encantou Se encantou Cata na luz do amor Céu azul, eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver viajar No seu mar de rai Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver viajar No seu mar de rai Viva o reggae Salve, salve, cidade negra Salve o reggae do Brasil Choro toda vez E entre em nosso quarto Toda vez E olho no espelho Toda vez E vejo seu retrato E aí Eu não tô legal Não vai ser fácil De recuperar Vontade de viver Você é astral Por falta de você Pior De separação Eu reconheço Seus motivos Tá coberta de razão Pra você Caso de traição Não tem Só quem foi traída Vai cantar bem alto Quem é que tá de sal Pra receber Sempre, sempre Nota 10 Eu traí você Hoje só Deus sabe Eu tive que perder Eu tive que perder Não serei o mesmo Sem o teu amor Choro Choro toda vez E entre em nosso quarto Toda vez E olho no espelho Toda vez E vejo seu retrato Eu não tô legal Eu não tô legal Não vai ser fácil De recuperar Vontade de viver Eu tô sem astral Por falta de você Pior que nada que eu faça Vai mudar Só decisão E separação Eu reconheço Seus motivos Tá coberta de razão Pra você Caso de traição Não tem Perdão Sempre é tarde Pra me arrepender Inconsequente E fraco Eu traí você Sabemos bem Quem vai sofrer Hoje só Deus sabe É minha dor Eu tive que perder Pra dar valor Não serei o mesmo Seu Deus sabe É minha dor Eu tive que perder Pra dar valor Não serei o mesmo Sem o teu Amor Sem o teu Amor Só pros corações Apaixonar É hora de beijar na boca Quem não beijou Não vai beijar mais não Como eu pude um dia Me apaixonar por você Como eu pude um dia Me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Bem que eu podia mudar É errando o que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom Quando conhece o ruim Graças a Deus Se eu vivi Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim E venha a mim Procurar Não perco mais o dia de sol Não deixe que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar Desiluze Você me entristeceu Sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Meu segredo roubou O meu sorriso Não perco mais o dia de sol Não deixe que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar Desiluze Você me entristeceu Sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Teu segredo roubou O meu sorriso Cerrando o que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom Quando conhece o ruim Graças a Deus Viver sofrendo não dá Então vai explodir no refrão É o show Não deixe que a tua sombra me assuste Não deixe que a tua sombra me assuste Vem, pense que é o fim da pior Não vem, não vem me procurar De se iludir, foi preciso Teu segredo roubou O meu sorriso É como eu pude um dia me apaixonar Por você Aqui estou mais um dia Sobre o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar Com a cabeça na mira de uma gata Medalhador alemão ou de Israel Estraçalha ladrão que nem papel Na muralha em pé Mais um cidadão José Servindo ao Estado OPM bom Passar fome metido a Charles Bronson Ele sabe o que eu desejo Sabe o que eu penso O dia tá chuvoso O clima tá tenso Vai, tentaram fugir Eu também quero Mais de um a cem A minha chance é zero Será que Deus ouviu minha oração Será que o juiz aceitou a apelação Mande um recado Lá pro meu irmão Se tiver usando droga Tá ruim na minha mão Tá ruim na minha mão A vida é louca, a vida é louca Tá ruim na minha mão Vamos viver Vamos viver Vamos viver Tá ruim na minha mão Deixa eu falar pra você Tudo, tudo, tudo vai Tudo é fácil, irmão Logo mais Vamos arrebentar no mundão De cordão de elite Dezoito que late Põe no pulso logo um bright Que tal? Tá bom De lupa, mochilão Boveta branca e vinho Champanhe para o ar Que é parado em nossos caminhos Pobre é o diabo Eu odeio ostentação Pode rir Rima não, desacredita não É só questão de tempo O fim do sofrimento Um brinde pros guerreiros É a povinha Eu lamento Vermes Que só traz peso na terra Tira os olhos Tira os olhos Vê se me erra Turmo pronto pra guerra E eu não era assim Eu tenho ódio E sei O que é mal pra mim Fazer o que? Se é assim Vida louca, cabulosa Cheiro é de pólvora Eu prefiro rosas Eu que, eu que Sempre quis o lugar Gramado e limpa assim Verde como o mar Cerca as trancas Uma seringueira com balança Tipicando pipo Cercado de criança Não é questão de luxo Não é questão de cor Não é questão de fartura Alega o sofredor Não é questão de pressa E minha ideia é essa Miséria traz Tristeza e vice-versa Conscientemente Vem na minha mente Ter uma loja de tênis Olhado parceiro Feliz de poder comprar O azul O isqueiro no balcão O estoque a modelo As vezes eu acho Que todo preto como eu Só quer um terreno No mato só seu Sem luxo Descalço Nada no riacho Sem fome pegando As frutas não caem Ai tudo que eu acho Eu quero também Na real show Deus é uma nota de 100 Vida rosa Palma aí Quando eu te conheci Minha vida mudou Pra melhor Eu voltei a sorrir Tempo atrás Eu tava na pior Não sei o que eu fiz Pra merecer tanto carinho Assim Se hoje estou feliz É porque você está perto De mim E não dá pra desfasar Ninguém olhar Vai perceber E eu Eu sou seu De mais E quem Te amo Tanto E sinto Que Me ama Também Nós Nós nascemos Um pro outro Eu Eu tava na pior Eu tava na pior Não sei o que eu fiz Pra merecer tanto carinho Assim Se hoje estou feliz É porque você está perto É porque você está perto de mim E não dá pra desfasar E quem olhar Vai perceber Que eu Eu sou seu De mais Ninguém Te amo Tanto E sinto Que Me ama Também Nós nascemos Um pro outro E não dá Pra resistir Quando Tocamos Um ao Outro Amor Igual Eu nunca fiz Como se Tivesse Só você Para pensar É uma loucura A gente Esquece Não Tem hora E nem lugar Nós nascemos Um pro outro E não dá Pra resistir Todos Tocamos Um ao Outro Amor Igual Eu nunca vi Se Tivesse Só você Para pensar Pra gente Essesse Não Tem hora E nem lugar Minha vida Mudou Pra melhor Minha vida Mudou Mudou Pra melhor Minha vida Mudou 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 O nosso amor já deu É muito chato a hora de terminar Mas sempre alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus Quero ouvir vocês! O nosso amor já deu A hora de terminar E o nosso amor já deu Isso faz o tomava a minha porção Eu tô no momento da minha vida, sei lá Eu quero mais ficar sozinho e pensar O melhor agora é te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha, é nada com você O nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste, tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia volte a acontecer Mas hoje tô pensando mais em mim Mas não se esqueça disso, pode crer Eu só te quero bem também Eu só te quero bem também Fico pensando um jeito de te falar Mas sem te magoar O nosso amor já deu É muito chato a hora de terminar É muito chato a hora de terminar Mas sempre alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus Já não quero mais se ficar por ficar Emburrando com a barriga não dá Isso faz muito mal a minha porção Eu tô no momento da minha vida, sei lá Eu quero mais ficar sozinho e pensar O melhor agora é te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha, é nada com você O nosso amor foi tão legal pra mim Fica triste, tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia volte a acontecer Mas hoje tô pensando mais em mim Mas não se esqueça disso, pode crer Eu só te quero bem também Eu só te quero bem também Então fica combinado assim Fica combinado assim Então fica combinado assim Canta aí, vai Eu só me recompor Mas eu não sei quem sou Falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar eu sou Um mando sem direção Eu vou Devo sem radar Eu ando a procurar Reisável me disse o teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que a mágoa é o mundo sem você Quero ouvir é o show Quero ouvir de verdade Você me torpeceu Eu vou sem radar Vou sem radar Vou ficando sem radar Esperando você 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 É É É É É É só me recompor Mas eu não sei Quem sou Falta um pedaço teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Eu sei Que a mágoa é o mundo sem você Você Quem desapareceu Vou ficando Vou ficando sem radar Esperando você Escrevendo minha própria lei Desesperadamente eu sei Tentando aliviar Tentando não chorar O barco que eu tente esquecer Memórias e me enlouquecer Minha sentença é Você 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 me torpeceu Me desapareceu Vou ficando sem radar Meu mundo me esqueceu Meu sonho escureceu Vou ficando sem radar Esperando você Volta 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 Quando a gente se encontrar Tudo vai ser tão perfeito Eu quero te curtir demais Que eu vou aliviar E se aperto o meu peito Que vontade não dá mais Se no telefone é bom Imagina aqui bem perto Eu senti do teu calor E meu Deus De ser feliz Com o coração aberto Com você eu tô esterto E já me acostumei Com o teu jeitinho Falar no telefone Pesteirinhas pra me provocar Quando eu te pegar Você tá perdida Vai sair Perder de um dia Ter me tirado do meu lugar Peço por favor Não se apaixone Pois não sou aquele homem Que um dia o seu pai sonhou Eu só tenho cara de santinho Sempre faço com jeitinho Coitada de quem acreditou Eu Mas gosto de ser sozinho Ele vem pra voar Quem sabe um outro dia A gente possa se encontrar Quando a gente se encontrar Vai ser tão perfeito Eu quero te curtir demais E eu vou aliviar Esse aperto no meu peito Que vontade não dá mais Se no telefone é bom Imagine aqui bem perto Eu sentindo teu calor Tô com o coração aberto Já me acostumei com teu jeitinho De falar no telefone Pesteirinhas pra me provocar Quando eu te pegar Tu tá fudida Vai se arrepender do dia Ter me tirado do meu lugar Eu peço por favor Não se apaixone Pois não sou aquele homem Que um dia o seu pai sonhou Eu só tenho cara de santinho Sempre faço com jeitinho Coitada de quem acreditou Eu Vou te dar carinho Mas gosto de ser sozinho Ele vem pra voar Quem sabe um outro dia A gente possa se encontrar de novo Prometo te dar carinho Para gosto de ser sozinho Ele vem pra voar Quem sabe um outro dia A gente possa se encontrar de novo Prometo te dar carinho Mas gosto de ser sozinho Ele vem pra voar Quem sabe um outro dia A gente possa se encontrar de novo Prometo te dar carinho Mas gosto de ser sozinho Ele vem pra voar Quem sabe um outro dia A gente possa se encontrar Se tá gostando Eu largo o grito